Pessoal, e agora em Teresina, com o Joaquinaldo, a Alcirene, irmã dele, e a Dona Maria. Essa família é a família sortuda do último domingo, que levou um milhão de reais pra casa. Você já imaginou você ter um milhão? Eles têm. O que você pode falar, Joaquinaldo, disso? O que aconteceu? Quantos títulos você comprou? Como é que foi? Comprei 15 títulos. 15 títulos ou 15 reais? 15 reais. 15 reais, então três títulos. É, foi três. E acreditei e ganhei. Pedi muito a Deus que me desse esse prêmio. E passei a semana toda pedindo a Deus, e aí ele realizou o meu sonho. Que legal. Vai poder resolver as contas? Ah, resolvei. Pagar o banco? Pagar o banco. Poder atender o telefone 11 na hora que ligar? Nós tentamos ligar pra ele, pessoal, no domingo, ao vivo, no programa, né? E aí ele me disse depois, e aí a tarde, eu insistindo, insistindo, uma hora ele atendeu. Aí ele falou assim, rapaz, pleno domingo, achei que era o banco me cobrando. Eu não quero isso não. No domingo, não. Mas era a gente, pra dar uma notícia boa. E eu espero que você tenha ficado feliz com a notícia. Muito feliz. Bom, agora eu vou perguntar pra irmã. O que é a emoção de ver um irmão ganhar um milhão de reais? Ah, a emoção é grande demais. Muito feliz. Quando ele me falou que a única que ele falou foi pra mim, né? Eu não acreditei. Não acreditei não. Fui procurar na rede social pra ver se era verdade. Pra ver, não é normal não. Mas eu fico muito feliz por ele, que chegou numa boa hora, né? Que ele precisa muito. Porque ele tem as dívidas dele, né? Tem as coisas dele que é pra ele cumprir as contas dele, pagar. Mesmo que ele tenha o trabalho dele, mas não supre, né? O que ele, ele também gasta muito. Mas eu tenho muita fé em Deus. Que Deus e Nossa Senhora vai abençoar ele. E vem numa boa hora. E Deus vai iluminar ele cada dia mais. É isso aí. E a mãe? Tá feliz pelo filho? Fico feliz. A senhora tinha me dito que passaram um mês aí uma notícia triste. Que a senhora perdeu o marido, né? Foi. O pai era bacana, Joaquim Náutra? Era. Era bacana. Acho que era por isso então que você não casava. Você não queria sair de perto do pai, né? Ou da mãe? Ficou, guardou meio doetinha e teve jeito. Eu me ciúmei. O que ele tinha, Alcirena? Ele tinha câncer de pâncreas. Quando a gente descobrimos, já tava já sem jeito. Aí mais queria fazer cirurgia, aí eu não aceitei. Aí eu disse, eu vou tirar do hospital, vou levar pra casa. Se for de morrer, eu vou ficar bom, vai ficar em casa. Aí o médico disse, não, pô, você não pode. Eu disse, eu vou tirar. Aí ele disse, mas você tem que falar com os outros irmãos. Eu disse, pô, eu vou já já falar com os outros. Liguei pros meus irmãos tudo, pedi autorização e tirei meu pai pra casa. Ele teve os últimos momentos em casa, porque é um câncer muito agressivo e não tinha mesmo jeito. Mas ele viveu os últimos momentos com a família. Ele faleceu no dia do aniversário dele. A gente fez um café da manhã, cantamos parabéns pra ele. Aí ele ainda comeu um pedacinho do bolo dele. Quando foi de três pra quatro horas, ele faleceu. Quatro horas da tarde, no mesmo dia. Nossa. Mas a gente tá muito feliz, né? Porque do que ele tá aqui sofrendo, né? Porque só ele sabia. E ele nunca se reclamava de nada. Não sentia eragem. Mas a gente tá feliz por o Raquinal também, que é um prêmio muito bom, né? Sim. E você tem algum sonho aqui, Raquinal? Tem. Tem. Tem onde ter minha casa. Pra poder realizar o sonho da casa própria. Agora eu vou realizar o sonho da casa própria. Que coisa boa. E a mãe já tá com medo de ele abandonar. Porque é só nós dois e quilos. Entendi. É, nós temos um filho e ele vem pra em cima. Ah, mas um filho bom não vai... Nunca tá longe da família, né? Eu fico imaginando eu ficar só. Não posso ficar só assim. Sim. Mas é isso. Fico feliz que você vai realizar o sonho da casa própria. Poder ajudar um pouquinho os irmãos. Fico feliz porque você vai poder realizar o sonho da casa própria. Poder ajudar um pouco os irmãos. São bastante, né? Sim. Sim. Aí a maioria aqui e o outro, você falou, tá em Belém, é isso? Tem um em Belém e um em São Paulo. Aqui só temos três. Tem dois em Belém, um em São Paulo e aqui só tem três. Entendi. E nem um não sabe não. Ainda ninguém sabe da notícia boa. Vai ver tudo na televisão. Vai ser. Mas é. Que legal. Fico feliz que vai poder realizar o sonho da casa própria. de poder investir no seu negócio também, da reciclagem, né? Faz tempo que você trabalha com reciclagem? Tem cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. É um ramo bom. É. É. Eu vou continuar. Tá certo. Continuar o trabalho. É isso aí. É isso. Não é porque ganhou um milhão, às vezes a pessoa, ah, vou parar de trabalhar, não vou fazer mais nada. Eu acho que tem que continuar. A gente tem que ser útil na vida. A gente tem que fazer o bem ao próximo, né? E eu fico muito feliz. E você me serve até de exemplo que você me disse sobre seu pai ter falecido de câncer e vocês verem ele sofrendo lá na fila do SUS e enfim. E é por isso que a gente luta tanto pelo Hospital do Câncer de Londrina, porque só quem tem algum parente, só quem tá lá dentro, às vezes passando por uma doença, um tratamento, só quem acompanha, que nem a gente acompanha sempre, sabe o que que realmente é uma doença que age muito, muito quieta, mas muito rápido, né? Então, e é o que a gente fala, não é porque é pelo SUS que a pessoa tem que ser tratada com diferença. Não pode ter diferença. Tem que ser todo mundo muito bem tratado. Porque eu acho que metade do caminho pra cura, pra poder cuidar das pessoas, é o carinho, é o bom tratamento, é a notícia boa. E a medicina tá aí, tem muita coisa boa, muita inovação. Não é fácil, a gente sabe disso, tem muitos que já, infelizmente, no caso do seu pai, já descobre, já tá tarde demais e aí não tem o que fazer, né? Só fica no paliativo. E fazia exame, fazia exame particular, fazia pelo SUS e nunca descobria. Quando foi descoberto, foi assim. Eu creio que onde ele estiver, ele tá vendo, ele tá feliz agora. Ele tá feliz, tá muito feliz. E abençoando muito você, sua família. Que vocês sejam muito felizes com esse prêmio. E obrigaram por acreditarem no nosso trabalho. 58 anos de casamento. 58 anos. Agora, no dia primeiro, eu completava. E eu tinha... 58 anos. Parabéns. Parabéns. Na sexta-feira, a mãe tinha contado pro Raquinaldo, se o meu pai estivesse vivo, o meu pai ia ajudar o outro irmão meu que mora em Belém, que ele tá com problema de saúde, né? Aí a mãe contou a situação dele. Sim. Aí eu disse assim, eu disse, olha, se eu tivesse condição, quando eu tiver condição, eu disse pro que mora em Belém. Quando eu tiver condição que eu jogar, que eu ganhar no jogo, eu vou te dar um negócio. Só que eu não disse quanto era. Eu falei desse jeito. Na sexta-feira? Na sexta-feira. E aí domingo. Que mora em Belém. Aí a mãe contou pra ele. Aí domingo veio essa surpresa. Aí a mãe contou pra ele a situação, né? E ele se sentiu, né? Aí ontem, quando ele me ligou, ele disse ao Sirene, aconteceu isso, isso. E eu pedi muito, muito a Deus que Deus me abençoasse e que eu ajudasse ele. E aí? É uma bênção mesmo. Eu disse, olha, quando eu ganhar no jogo, quando eu jogar que eu ganhar, eu vou mandar o negócio pra ti. Só que eu não falei. Eu disse, mas não vai dizer pro outro, não. Que é o outro que tá a serviço lá em Belém. É o que mora bem aqui, né? Ele tá fazendo o que lá? O que mora aqui do lado? É, ele trabalha com o sol. Com o sol? É, com o sol. Soldador. Soldador. E esse que tá doente, ele faz o que lá? Soldador também. Mas ele não tá podendo trabalhar. Ele tá em dieta. Aí o Akinado botou o joelho no chão e pediu muito a Deus, né? E ele ontem contou pra mim. Que tinha pedido muito a Deus, que Deus abençoasse ele ganhar, que ele ia ajudar o Francinal. Que o nome dele é Francinal do outro. Aí eu tava até dizendo pra mãe, se o pai fosse vivo, com certeza o pai ia ajudar. Aí o Racinaldo vai cumprir uma missão que se o pai tivesse vivo, ia fazer, né? Ia fazer, com certeza. Quem vocês são os mais novos? Eu sou... Eu sou mãe. Mas é o caçulo dos homens e eu sou a do meio das mulheres. Entendi. E o mais novo vai poder ajudar todo mundo agora. Pelo menos esse irmão que tá precisando, né? Muito bom. No final, eu fico feliz. O Viva a Sorte tá aqui pra isso, pra poder levar um pouquinho de alegria pras pessoas. Esperança, abundância. Inclusive gratidão. Quando a gente ganha, a gente tem que ficar grato. Porque se a gente for escolhido no meio de tanta gente, é porque a gente é merecedor. E, enfim, Deus gosta da gente, confia na gente e quer que a gente faça o bem. Então, que você aproveite muito. Se você precisar de instrução, como eu te falei, o Sebrae tá aqui pra te ajudar. A gente coloca uma pessoa sem custo nenhum à sua disposição. Pra gente poder cuidar de vocês e vocês fazerem o melhor possível. E ter uma vida muito melhor daqui pra frente, em todos os sentidos. Que vocês tenham muitas felicidades, muitas alegrias. Que vocês tenham só notícias boas. E o Viva a Sorte tá aí. Quem sabe eu tô de volta já já. Porque em Teresina, sempre eu tô trazendo o prêmio, hein? Gente, não é mentira, é verdade. Confia e acredite que, assim como o meu irmão ganhou, qualquer um pode ganhar. Pode ser daquilo de qualquer lugar. Confia e acredite que é verdade. E eu já comprei a minha. E eu vou querer deixar meus carros na próxima semana. Muito bom. É isso, gente. Eu só posso agradecer, dizer que o Viva a Sorte não tem fronteiras. Nós estamos aí em todas as cidades do país, levando alegria pras pessoas. Você que compra, faz parte disso. Você ajuda o hospital, ajuda a gente a trazer alegria pra famílias que precisam. Ajuda a gente a mudar vidas no âmbito financeiro, de esperança pra muita gente, prosperidade. E também ajuda a gente a contar histórias. Igual a do seu Vilmar, que encerrou hoje aqui. Mas a vida dele, com certeza, mudou pra sempre, da dona Nair. E você, eu moro a dessas, eu posso estar aí na sua casa e eu faço questão de te conhecer. Porque o Viva a Sorte tá aqui, sem fronteiras. Não existe distâncias. Onde tiver um ganhador, nós vamos. Pode levar 4, 5 horas pra chegar, mas a gente chega. Porque o que a gente quer é poder levar alegria pras pessoas. Então, meu irmão, aproveite muito, seja muito feliz. Deus te abençoe mesmo. Que você seja muito feliz sempre, tá? Parabéns. Obrigado. Dona Maria, um beijo. Obrigado, viu? Foi um prazer conhecer a senhora. Deus te abençoe. Parabéns. Pelos 58 anos de casados, pelos 6 filhos, pela simpatia que a senhora é, pela humildade, pelo amor que a senhora criou a sua família. Que vocês sejam sempre muito felizes, tá? Amém. E cuide desses filhos aí, esses netos. Obrigado. De nada. Foi um prazer te conhecer, tá? De nada. E ó, quando eu voltar, trazer a caminhonete agora é sua, né? A mãe do irmão não, né? Nada, é a vida. A sorte dele já tá bom, né? Nada não, que é a continuar. Tá certo, é isso mesmo. Faça como eles, ó. Mude sua vida. É a segunda vez que eu venho trazer milhão aqui em Teresina, no Piauí, hein? E o próximo, quem será? Será que vai ser você? Tomara, né? Tchau, tchau, tchau.